Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Nessa aula 2 aqui sobre o Word, nós vamos falar sobre os modos de exibição e alinhamento de parágrafos. Bom, só lembrando que essas aulas que eu vou estar fazendo sobre o pacote Office e Library Office serão bem informais, tá? Não terá uma sequência lógica dos conteúdos e também eu não estarei aprofundando as ferramentas, tá? Porque às vezes você perde muito tempo aprendendo coisas que a probabilidade de cair na prova é muito pequena, ok? Então vamos lá? Eu peguei duas questões de 2024 para você ver como é pedido esse assunto nos concursos e para ilustrar até melhor o que você vai ver. Então vamos lá. Bom, modos de exibição. Então aqui ele está perguntando, no Microsoft Word 2019, diferentes modos de exibição são disponíveis para auxiliar na criação e edição de documentos. São considerados exemplos de modos de exibição? Bom, nós temos aqui na guia Exibir os modos de exibição. Então nós temos aqui o modo de leitura, layout de impressão, layout da web, estruturas de tópicos e rascunhos. Então vamos ver o que é cada um dele. Bom, nós temos o layout de impressão que aparece que o documento vai ter quando ele for impresso. Então é exatamente isso daqui. Se a gente ir no modo de leitura, que é a melhor maneira de ler um documento, incluindo algumas ferramentas projetadas para leitura em vez de escrita. Então aqui, você vai ver que ele facilita a sua leitura. Nós temos layout da web, que é como que iria ficar se você tivesse um blog, você colocar na web, ok? Nós temos estrutura de tópico, que você está vendo? Tudo tópico, cada linha aqui, ele seria um tópico. Vamos fechar ele, voltando aqui para exibir e temos o modo rascunho, que ele é muito parecido com o modo de layout de impressão, ok? Então vamos voltar para layout de impressão. Bom, esses aqui são os modos de exibição. Então se a gente olhar aqui, na letra D, modo de estrutura de tópicos, modo layout da web, que está aqui, e modo layout de impressão. Então a nossa resposta aqui é a letra D. Bom, agora vamos analisar a segunda questão, que é para alinhamento de parágrafo. No Microsoft Word 2019, uma das formas de alinhamento de um texto ou parágrafo disponível, é o alinhamento justificado, que pode ser ativado pelo comando de teclado CTRL J. Esse comando tem por função. Bom, a primeira coisa que você tem que prestar atenção nessa parte de alinhamento de parágrafo, que é muito pedido o justificado. Por que o justificado? Porque se você vir aqui, vamos aqui na página inicial, parágrafo, se você olhar aqui, tem alinhar à esquerda, fica bem na cara qual é a função, que é alinhar tudo para a esquerda. Tem esse daqui, que é centralizar, tem esse daqui, que é tudo para a direita, então é muito fácil de você estar gravando, sabendo o que é. Agora a palavra justificado, aí as pessoas já falam, o que significa isso mesmo? Então está aqui, o justificado, ele quer dizer que ele vai estar com as bordas iguais, ou seja, ele vai empurrar tanto para a esquerda como para a direita. Então aqui, vamos pegar aqui esse texto aqui, vou selecionar ele. Se você pegar aqui e colocar ele, está vendo? Ele está alinhado à esquerda. Se você pegar esse daqui, que é o centralizar, você vê que está tudo centralizado no meio. Se você pegar centralizado à direita, você vê que está tudo junto aqui na direita. E o justificado, que ele empurra tanto para a esquerda como para a direita. Então o modo justificado é o que é mais pedido em concurso. Outra coisa que as pessoas não prestam muita atenção, são atalhos. Atalhos são muito pedidos em concurso. Então muitas vezes eles vão te perguntar, o atalho CTRL mais J faz o que? Aí você vai ter que saber que é alinhamento justificado. Então nós temos aqui, alinhamento à esquerda, que é o CTRL Q. O centralizar CTRL mais J, o alinhar à direita CTRL mais J e o justificado, que é o CTRL J. Então assim, infelizmente atalho é um pouco de decoreba. Agora, eu sempre recomendo, enquanto você estiver estudando ou trabalhando no Word, procura sempre estar vendo tudo que você faz, os atalhos. Porque isso é muito cobrado em concurso. Então aqui, se a gente vir na resposta, distribui o texto ou parágrafo uniformemente entre as margens de direita e esquerda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu te espero na próxima aula. Tchau. Tchau.